Eles embelezaram a cidade durante o Natal. Empresários, moradores de bairros e condomínios de Limeira fizeram a cidade brilhar no retorno de uma tradição encantada, o projeto Luzes da Cidade. Uma parceria da Associação Comercial e da TV Jornal voltou a incentivar a cultura em torno da mágica do Natal. Limeira tem uma tradição de famílias na praça, famílias no comércio, olhando as vitrines. É isso que nós estamos retornando. E realmente foi muito emocionante, de primeiro mundo. Uma comissão de jurados fez a escolha e no final da tarde desta segunda-feira aconteceu a premiação. Os primeiros colocados receberam R$ 2.500 cada. Quem ficou com o segundo lugar recebeu R$ 1.500. Na categoria residência venceu José Citelli. Quem fez realmente foi minha mulher, a Maria Zélia. Ela colocou a imagem de São José, Nossa Senhora, o menino Jesus, assim na grama, com um forro branco muito bonito. E muitas luzes, muito Papai Noel para todo lado. Tem uns alces mecânicos que se movimentam, um anjo que movimenta as asas. Em segundo lugar, com o presépio no telhado, ficou Lorival Glória. O Chateau do Solano venceu na categoria Comércio. É um investimento onde todo mundo passou lá para ter fotografia e é divulgado automaticamente. E não só por isso, tem espírito natalino também, que a gente precisa ter todo ano. O grupo Ideia ficou com a segunda colocação. Na categoria especial venceu a torre criada pela TRW. Em primeiro lugar é para apoiar essa grande iniciativa da Associação Comercial de Limeira. E para a TRW sempre é muito importante. Já há mais de 10 anos a gente tem essa tradição de fazer essa decoração na empresa. Na categoria Fachada de Condomínio ficou em primeiro lugar a Associação Amigos do Flora. Nós tentamos fazer uma decoração bonita até. Assim, eu acho que foi muito válido, porque nós tivemos muitos telefonemas de outros condomínios querendo saber onde é que nós compramos, como é que nós executamos. Que eu percebo que é uma coisa que também tem dificuldade de mão de obra. O segundo lugar ficou com o edifício Vila Real. A comissão organizadora garante que a tradição irá continuar e espera cada vez mais candidatos a iluminar Limeira. Está no nosso planejamento estratégico, a continuação disso veio para ficar.